Olá, bom dia. Sexta-feira, 17 de dezembro, e o calor que predominou durante toda a semana continua nessa sexta-feira aqui na capital do estado. Ao meu lado, Giciele Dalpiaz, companheira de redação, jornalista da TVA. Tudo bem, Giciele? Bom dia. Bom dia, Ari. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aí na programação da TV e no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos ao Conecta desta sexta-feira, fechando a semana. Fechando a semana e essa sexta-feira em especial, nós temos um convidado que vai falar sobre um assunto muito importante, uma atividade inédita no país, não é verdade? Porque no dia 27 de outubro foi inaugurada aqui na Assembleia Legislativa a Defensoria Pública. É isso, Giciele? É isso mesmo, Ari. Inaugurado esse novo espaço aqui na Assembleia Legislativa, com esse objetivo de aproximar cada vez mais o parlamento catarinense dos cidadãos, da população. Nós temos imagens, inclusive, do dia da inauguração, como a Ariane falou, no dia 27 de outubro. Foi feita, então, a inauguração dessa sala da Defensoria Pública com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e também o Defensor Público-Geral do Estado, o Renan Soares de Souza. Então, um grande momento aqui para o parlamento catarinense. Lembrando, como a Ariane falou, esse projeto é considerado inédito no país, a implantação de uma sala da Defensoria Pública em um parlamento estadual. E para trazer um balanço das atividades, desses atendimentos ofertados até o momento, nós recebemos aqui o Tauser Ximenes Farias, que é defensor público e que realiza, então, esse trabalho aqui dentro do parlamento catarinense. Tauser, seja bem-vindo aqui ao Programa Conecta. Queria que você falasse nesse praticamente um mês e meio de implantação da sala da Defensoria, como é que funciona, qual o balanço das atividades até o momento. Perfeito, muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham em casa. Exatamente, a Unidade de Atendimento da Defensoria Pública aqui na Assembleia Legislativa, ela vem buscar fornecer um pouco mais de acesso à justiça à população vulnerável catarinense. É da atribuição da Unidade de Atendimento da Defensoria Pública, a atuação, a realização de atendimentos jurídicos, a realização de orientação jurídica, educação em direitos, além disso, um peticionamento inicial e a confecção e elaboração de defesas. Nas matérias cíveis, matérias envolvendo direito de família, matérias fazendárias, que envolvam também direito da criança e do adolescente, para fingir dar um encaminhamento a essas demandas que são originárias, direta ou indiretamente, aqui pela Assembleia Legislativa. Como sabemos, infelizmente, a Defensoria Pública ainda não está em todas as regiões do nosso Estado de Santa Catarina. Mas, através dessa Unidade de Atendimento da Defensoria Pública aqui na Assembleia, em parceria com uma van de direitos da Defensoria Pública, também possibilitará uma atuação itinerante em todo o Estado. Como bem alertado, a nossa Unidade de Atendimento foi inaugurada no último dia 27 de outubro, teve o seu início de atividade no dia 3 de novembro, e a partir de então, uma dezena de atendimentos já vêm sendo realizadas. É importante frisar que o atendimento da Unidade não se limita a uma atuação judicial, ou seja, nem sempre a atuação da Unidade ali vai desaguar em um processo judicial. Daí a importância da Defensoria Pública aqui para o Estado de Santa Catarina, pois, através de uma atuação extrajudicial, seja com uma orientação jurídica, com uma educação de direitos ou uma simples solução extrajudicial do conflito, acaba por desaguar o Poder Judiciário que já se encontra tão asoberbado, como também garante ao assistido uma solução mais célere daquele litígio que foi trazido até a Unidade de Atendimento. A gente sabe que esse tipo de atendimento é ofertado a pessoas que não têm condição financeira, né? Como é que funciona para quem precisa de um atendimento e quer procurar esse suporte da Defensoria Pública aqui no caso da Assembleia Legislativa? Como é que faz? Exatamente. Como havia dito, as demandas encaminhadas aqui, seja direta ou indiretamente pelo Parlamento, desde que obedeça exatamente o nosso critério de hipossuficiência, que é regulamentado internamente pela instituição. Qual seria esse critério? Em regra, até três salários mínimos. Uma renda bruta familiar de até três salários mínimos, mas nada impede, desde que, conforme a resolução, sejam evidenciadas hipóteses de exclusão social, possa se estender até quatro salários mínimos, dentre outras hipóteses, desde que previstas, que permitem exceções a essa regra dos três salários mínimos com possibilidades de até quatro salários mínimos. para trazer até para ilustrar um pouco do nosso trabalho nesses pouco mais de 30 dias de funcionamento, eu gostaria de trazer para a população dois casos que chamaram a nossa atenção e que demonstram a importância do trabalho. O primeiro deles desagou em um processo judicial, fomos buscados aqui na unidade de atendimento por uma assistida, que gostaria que, além para si fosse decretado o divórcio e a possibilidade dela voltar a utilizar o seu nome de solteira, em prol ou em benefício dos seus dois filhos, inclusive que foram diagnosticados com espectro autista, ela também veio buscar a pensão alimentícia. Ajuizamos um processo judicial e, na data de ontem, tivemos a feliz notícia de que, além do divórcio decretado, a possibilidade dela voltar a utilizar o seu nome de solteira, o juízo aqui da Vara de Família de Florianópolis determinou a fixação de 50% do salário mínimo a título de pensão alimentícia em prol dessas duas crianças. Agora, um outro exemplo de uma atuação extrajudicial, aquela que conversamos, que não necessariamente deságua em um processo judicial, se deu quando fomos procurados aqui também na unidade de atendimento da Defensoria Pública, na Assembleia, por uma assistida que reportou que realizou uma cirurgia perante o SUS, o Sistema Único de Saúde. No entanto, ela estava tendo dificuldades junto à unidade básica de saúde da sua região para dar início às sessões de fisioterapia. Então, o que fizemos aqui? Através do nosso poder de requisição, daí a importância do poder requisitório da Defensoria Pública, entramos em contato com a unidade básica de saúde da região da assistida e conseguimos também, nessa semana, garantir que ela desse início às sessões fisioterápicas para que, então, concluísse o seu tratamento. Então, essas são algumas formas de exemplificar como se dá a atuação da Defensoria Pública aqui na unidade. Pode-se até imaginar que foram somente duas ações em um mês. Não, para essas pessoas foi tudo o que elas precisavam, né, doutor? Exatamente. Foram mais ações, mais atendimentos, dezenas de atendimentos já foram realizados, mas sempre importante trazer essa exemplificação para o público para ele entender um pouco mais do nosso trabalho. Perfeito. Muito obrigada, Defensor, pela sua participação. Ótimo trabalho para vocês. Está aí, né, Ari? É verdade. Importante trabalho desempenhado pela Assembleia Legislativa para aproximar cada vez mais o Parlamento dos Cidadãos. Só para a gente frisar, entramos em recesso nos próximos dias e a Defensoria entra como a casa. Volta em fevereiro. Perfeito. Nosso recesso juntamente com o recesso do Poder Judiciário. Recesso a partir da segunda-feira e o retorno das atividades ocorrerão a partir do dia 7 de janeiro. 7 de janeiro? Isso. Perfeito. Doutor, muito obrigada. A Defensoria Pública agradece. Ok. Bem, Gisele, boas notícias como sempre e a nova boa notícia é a aprovação de alguns projetos muito importantes, não é verdade? Um deles trata da organização, de toda a estrutura e funcionamento dos CEAS aqui no Estado. É isso mesmo. A sessão de ontem, de quinta-feira, que realmente é um momento mais para os pronunciamentos dos deputados sobre os vários assuntos, ontem rendeu uma pauta bem extensa de votação. Lembrando que a gente está nos últimos dias dos trabalhos aqui no Parlamento catarinense e muitos projetos foram aprovados. A gente destaca um deles que mais rendeu o debate, Ari, que é justamente esse projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que regulamenta a organização e o funcionamento das centrais de abastecimento administradas pela CEASA. O líder do governo aqui no Parlamento, o deputado José Milton Schaefer, ele defendeu a aprovação desse projeto, foi aprovado por maioria dos votos, como uma iniciativa fundamental para garantir o adequado funcionamento das centrais. Lembrando que essas estruturas geram cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos aqui em Santa Catarina e essas centrais são aqueles espaços onde eles fazem a comercialização dos produtos provenientes aqui da agricultura catarinense. Então, foi um momento de um amplo debate, alguns deputados da oposição destacaram que seria importante o governo pensar na privatização da CEASA, mas esse projeto, que tratou especificamente da regulamentação, foi aprovado, então, por maioria dos votos, seguindo para a sanção do governador de Santa Catarina. Simplificar a vida do catarinense, esse foi um outro projeto aprovado, em relação àquelas análises que o Corpo de Bombeiros fazem quando uma pessoa vai construir alguma coisa, vai reformar, vai ampliar o abitse, né? Exatamente. É um projeto proposto pelo deputado Valdir Cobalchini, com o objetivo justamente esse, de simplificar os processos para construções, ampliações e reformas de espaço, além da concessão de abitse, que são esses processos dependem de uma autorização do Corpo de Bombeiros, né? Então, o principal ponto desse projeto, que foi aprovado também na sessão desta quinta-feira, a gente está até conferindo imagens aí, a sessão bastante movimentada, no dia de ontem, o principal ponto desse projeto, proposto pelo deputado Valdir Cobalchini, é a possibilidade de obtenção, por meio de uma autodeclaração do responsável técnico, somente com essa autodeclaração do responsável técnico, a pessoa solicitante já consegue essa liberação para fazer a construção, a reforma, ampliação ou para conseguir o abitse. Então, é como você falou, é um processo para, um projeto para simplificar, desburocratizar essa liberação aí de licença por parte do Corpo de Bombeiros. Projeto este também aprovado pela maioria dos deputados e que agora segue para a sanção do governador. Além destes dois, mais de dez projetos foram aprovados na sessão e a gente tem uma matéria completinha com todos os projetos aprovados no site da Assembleia Legislativa. É só acessar lá para conferir. agencial.sc.gov.br tem a relação de todos os projetos aprovados nessa sessão de quinta-feira. Bem, e além do site, provavelmente esses projetos, desses assuntos importantes debatidos aqui essa semana vão estar na coluna, na coluna semanal da Alesc pelo Estado. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ari. Bom dia, Gi. A todos que nos acompanham. A gente teve vários projetos aprovados, não só na sessão de quinta, né, Pati? Sim, a gente tentou fazer um resumo dessa semana, que foi uma semana de pauta cheia aqui na casa, né? É a 25ª edição da coluna, que começa a veicular a partir de hoje nos jornais de todo o Estado e a penúltima de 2021. Então, entre os destaques da coluna, alguns que a gente trouxe aqui, né, para ser veiculado nos jornais, já foram abordados aqui no programa hoje. Então, eu vou tentar dar uma resumida no que ficou. Foi uma semana, né, como já trouxemos aqui, de força-tarefa, muitos projetos aprovados. A gente contou cerca de 40 projetos, entre projetos de lei e lei complementar, que foram votados essa semana no plenário, fora todos aqueles que foram deliberados e analisados pelas comissões de mérito. Cabe destaque para um projeto que foi aprovado essa semana, que é um projeto que está ligado com a área de proteção aos animais, que é o que tipifica corrida de cachorros no Estado de Santa Catarina como crime. Então, se sancionado pelo governador, né, esse projeto, a partir de agora, a corrida de animais, ela é considerada crime no Estado, inclusive prevê multa. Esse projeto, ele foi apreciado no plenário e acompanhado por militantes e entidades, né, envolvidas na proteção dos animais de todas as regiões do Estado. Então, teve bastante movimentação e foi um projeto bem comemorado por quem estava aqui, né, no plenário. Ele já vinha tramitando há algumas semanas na casa. Pátia, eu estava observando aqui uma outra notícia que a coluna traz, é política de transição energética para o Sul. O que, basicamente, que trata essa proposta também aprovada aqui no plenário, né? Exatamente. É a política estadual de transição energética justa. Ela é voltada para a região carbonífera, então, é uma boa notícia para a região Sul. O objetivo desse projeto, que foi enviado pelo governo do Estado, é que, em longo prazo, a região não precise mais depender da energia vinda do minério, né? Então, deixa Santa Catarina, é um projeto que, ele ainda tem que ser implantado, né, deve levar ainda alguns anos, mas torna Santa Catarina independente economicamente do minério, né? É uma... Também é um projeto que estava sendo bem aguardado pela região Sul, também comemorado, né, pela base. Outro... A gente tem um outro ligado ao funcionalismo público, né? Deputados adequam garantias a servidores. Exatamente. A gente destacou três projetos ligados ao funcionalismo que foram aprovados essa semana. Um deles, diz respeito à promoção dos praças militares. O outro faz uma readequação na carreira dos servidores da Secretaria de Saúde. É uma readequação de nomenclatura. Ela não traz nenhum prejuízo financeiro para a classe, né? E o outro, é um projeto que foi aprovado ontem, inclusive, é o que revoga a regra que impede o ingresso das forças militares para quem possui a tatuagem. Na prática, o STF já tinha julgado que esse ato, ele era um ato preconceituoso, discriminatório. Então, sempre que uma pessoa, né, aprovada num concurso da polícia militar ou do bombeiro militar não conseguia tomar posse, ela recorria ao Supremo e acabava ganhando, né, na justiça o direito de tomar posse. Então, na verdade, agora traz uma segurança jurídica para a pessoa que, porventura, tem uma tatuagem e que passe no concurso das forças militares, né? Também foi aprovado esse projeto, ainda precisa de sanção. Na verdade, ele altera uma lei complementar, né, esse projeto. E, lógico, que tem algumas regras, né? Não pode ter nada ofensivo na tatuagem, suástica, mas, enfim, é uma garantia para as pessoas que têm tatuagem e que passam no concurso. Qualquer tipo de preconceito por conta disso, né? Ô, Pátia, a coluna também antecipa alguns projetos importantes que continuam na pauta de votação, inclusive com expectativa de votação na próxima semana, né? Quais deles que vocês destacam? São muitos projetos, né? De novo, vai ser mais uma semana de limpa pauta, mas a gente tentou resumir aqui alguns projetos que devem ser apreciados na semana que vem que estão aptos para votação, né? Um deles é o que trata da Bolsa Estudante, projeto do governo que prevê um recurso financeiro para estudantes de baixa renda. O outro é o que prevê o uso nas penitenciárias do Estado de alimentos vindos da agricultura familiar de Santa Catarina, com o objetivo de fomentar a agricultura e sem contar que são produtos que têm mais qualidade também para os consumidores, né? Um outro projeto que ainda precisa de uma apreciação na Comissão de Finanças, mas que deve entrar é um projeto que prevê que os alunos da rede pública que depredarem as escolas, com pichação, enfim, é que o que seja de forma dolosa eles vão ser responsabilizados e vão ter que ressarcir o prejuízo. Se o aluno for maior ele é responsável, se for menor os pais têm que arcar com esse prejuízo. Também deve ser aprovado e além de todos esses projetos cerca de 30 outros que também dizem respeito ao funcionalismo público e o orçamento do Estado que deve ser votado na última sessão, quarta-feira que vem, é o orçamento do Estado para o próximo ano então essa é a expectativa dos projetos que devem entrar em votação no plenário na semana que vem. Pátia, só para a gente antecipar e para encerrar a imagem da semana, traz uma iniciativa inédita aqui em Santa Catarina, do que se trata? Exatamente, é uma parceria da Assembleia com o IFES, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, que a partir de agora um veículo movido à energia elétrica fica à disposição da Assembleia num sistema de rodízio entre os deputados, então o deputado vai lá, agenda, por uma semana ele pode usar esse veículo elétrico, um eletroposto foi instalado aqui no Palácio e o objetivo é fomentar o uso desse veículo de energia renovável, a Assembleia mais uma vez querendo dar exemplo para os catarinenses. Perfeito, Pati, esses os destaques então da coluna da Assembleia Legislativa nos jornais, muito obrigada pela sua participação, ótimo final de semana e aí é só os catarinenses acessarem aí mais essa fonte de informação, coluna repleta de novidades, a gente sabe que está com a pauta bem extensa, mas a gente sempre filtra os projetos de maior impacto para os catarinenses para trazer para vocês em primeira mão. São muitos os canais que o catarinense pode se informar sobre as ações aqui do parlamento, inclusive as redes sociais e é por isso que agora a gente chama Lucas Diniz. Bom dia! Olá pessoal, olá você que nos acompanha. O nosso quadro Deputada na Rede de hoje fica com a deputada Luciane Carminati. A deputada Luciane Carminati fez uma postagem nas redes sociais dela a respeito de um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Educação. Esse é um projeto que faz com que os estudantes paguem por prejuízos que causarem intencionalmente no patrimônio público das escolas. Então ela fala um pouco sobre esse projeto. Se você quiser conhecer o trabalho da deputada Luciane Carminati ou um pouco sobre esse projeto é só entrar nas redes sociais dela arroba lu.carminati Já o nosso destaque fica aí para uma enquete que a gente fez de reserva de vagas para afrodescendentes em concursos públicos. Então essa foi um card que a gente fez em uma enquete para as pessoas debaterem. Se você ainda não foi lá não deu a sua opinião entra lá nas nossas redes sociais e deixa a sua opinião arroba assembleia SC É isso aí pessoal por hoje é só bom final de semana e até a próxima. Valeu Lucas até a próxima. E olha só o Brasil é o destino de muitos imigrantes agora Santa Catarina é a menina dos olhos desses imigrantes Exatamente E a gente foi conhecer um pouquinho da realidade deles né Jusceli O repórter Gutierrez Barão fez um trabalho fantástico É isso mesmo Ele percorreu algumas regiões do estado para mostrar a realidade dos imigrantes que escolhem Santa Catarina para viver Esse especial estreia hoje na programação da TV da Assembleia Legislativa e também vai estar a partir de meio dia vai estar ali no nosso canal no Youtube para que vocês possam assistir a íntegra dessa reportagem especial e vocês acompanham a partir de agora um trechinho um teaser dessa matéria que estreia hoje aqui na programação da TV Vamos conferir O mundo vive uma das maiores crises migratórias da história Nos últimos 10 anos conflitos desastres naturais e graves crises econômicas forçaram milhões de pessoas a deixarem seus países de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar Santa Catarina é uma das unidades federativas que mais recebem imigrantes no Brasil O Estado formado pela colonização açoriana alemã italiana e polonesa voltou a vivenciar um novo ciclo migratório no século 21 Eu me pego muito na Bíblia que fala que ele tem cuidado dos estrangeiros Deus tem cuidado dos estrangeiros porque ele sabe que Jesus foi estrangeiro também porque o serviço que eu estou dando que eu quero hoje da sociedade eu não estou atado o dinheiro Só reforçando então que a reportagem completa pode ser acompanhada na programação da TV e no nosso canal no Youtube a partir de hoje à tarde Vale a pena gente está emocionante falando em emocionante emocionada que já estamos numa sexta-feira o programa acabando mas nós temos uma agenda para reportar aos nossos telespectadores de segunda-feira Exatamente queremos antecipar um pouquinho na agenda da semana que vem lembrando reforçando que na segunda-feira agora a partir das três horas da tarde haverá uma reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça Finanças e Trabalho mais uma reunião conjunta que é quando as três comissões com todos os seus membros fazem análise ao mesmo tempo dos projetos afins a essas três comissões com o objetivo de dar celeridade aí na discussão então na próxima segunda-feira na área nós vamos estar de plantão aqui no programa Conecta a partir de 15 para as duas antecipando a pauta os principais projetos que estarão na pauta de discussão nessa reunião conjunta lembrando que inicia às 15 horas 3 horas da tarde com transmissão ao vivo pela TV e pelo nosso canal no YouTube propostas projetos importantes que impactam diretamente na sua vida pode ficar ligado é isso Conecta terminou? Conecta terminou sexta-feira com convite para segunda-feira sexta-feira chegando final de semana chegando divirtam-se segunda-feira nós estamos aqui não é isso? até lá tchau